Oi gente, tudo bem? Oi, tudo bem com vocês? Quase que eu derrubo o negócio aqui com o meu casaco Olá, bom dia O Raio vai sair mais Bom dia pessoal, boa noite pessoal do Brasil Né, tô na hora gente Eu tava aqui fazendo umas coisas no computador E a gente vai e assim, meu Deus, tá quase na hora Aí você faz mais um pouquinho Ai meu Deus, tá quase na hora, mas tô aqui Trouxe uns produtos bem legais Enquanto vocês entram aí, eu vou dando uma olhadinha Esse aqui Eu amei demais, esse aqui eu já abri Pra sentir o cheirinho Já vou contar pra vocês Tudo bem? Adriana Verusca, tudo bem com vocês? E vai ter sorteio Gente, a caixa vai tá muito cheia Desse mês, porque assim Você vai no 10 pra comprar uma agulha Você compra pelo menos uns 5 itens Então quando você vai pra comprar coisas pro mês inteiro Geralmente eu mostro 4 produtos Hoje eu vou mostrar Vamos contar 1 por 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 É 8 Tô mostrando tipo o dobro Porque assim, ah, esse aqui também é legal mostrar Ah, esse aqui também é legal mostrar E, nossa, tem uns negócios muito, muito, muito legal Muito legal Deixa eu ver o cheirinho disso aqui É interessante Interessante isso aqui Vou colocar isso aqui junto Deixa eu ir vendo aqui Ah, olha Esse aqui eu não sabia não É porque assim, tem umas coisas que não são, né? Acabei de ver aqui o que eu comprei aqui Mas também não tá muito visível isso aqui não Foi 300 ienes Muito legal Não usei Não experimentei Mas vamos lá Deixa eu virar a câmera Oi, eu gozaimasu Tudo bem? Marina, TM Olá, Miyuki Deixa eu virar aqui a câmera Pra vocês verem as embalagens Se não tá esperada Tá demorando? Vamos lá Hoje é sexta-feira Alguém mais fica animado com sexta-feira? Nossa, essa semana eu vou demais Meu Deus Ai, tinha aparecido Bom dia Notificação Bom dia, bom dia Tudo bem? Tudo bem? Ai Então vamos lá, pessoal Eu vou mostrar isso aqui primeiro Porque é uma coisa assim que eu Eu sei que não é legal Já vê aí em volta e meia especialistas falando sobre isso Que é limpar, né? O ouvido Cotonete E este Hello Kitty Só tinha este da Hello Kitty, gente É um porta É um queijo A palavrinha em japonês é um queijo É um porta cotonete Membo Cotonete em japonês chama Membo Membo E este aqui é um porta cotonete Quando você vai viajar, gente Às vezes tem no hotel Tem dois Um cotonete Numa embalagenzinha Dois cotonetes Que seja, gente Mas não dá Pra quem tira maquiagem também E quer tirar com cotonetezinha aqui Sabe? Essa parte de baixo Eu uso bastante Todo dia eu uso uns três Pelo menos Agora que eu tô cuidando Minha sobrancelha Eu tenho que colocar a vaselina aqui Na micropigmentação Então eu uso bastante E quando eu vou viajar Sempre fica dentro de um saquinho Sabe aquele saquinho plástico? Eu não sabia que tinha um queijo pra isso Olha que fofinho Mas aí a Helena Com certeza vai pegar pra brincar Porque só tinha da Hello Kitty Eu falei Não tem mais alguma outra coisa Sem ser da Hello Kitty? Mas não tinha Mas tem aí, ó Olha só que legal É uma caixinha Que você abre ali Você põe seus cotonetes Ali dentro Fica tudo seguro Porque, né? Às vezes você coloca dentro da bolsa E aí começa a soltar o negocinho ali, né? O cotonete O cotopate, né? Do algodão E aí não dá certo Então tem esse produtinho lá no Dyson Né? Vou ficar de olho Pra ver se vocês lançam alguma coisa Sem ser da Hello Kitty Né? Não que eu não bode na Hello Kitty Mas a gente Depois que virar mãe A gente olha isso aqui E isso aqui vai virar brinquedo A gente até sabe É esse daqui Muito legal Vou comprar pra mim Né? E esse aqui, gente Eu não sei Nunca usei Alguém já usou? Ele chama Body Scrub Que é uma esfoliação Né? Aqui tem as instruções de uso Desse caso aqui Não tem em português Mas não pode usar no rosto, tá? Não pode usar no rosto E partes sensíveis também É melhor evitar Tá bom? É... Ah, e depois de você ter pegado Agora pegar sol A gente não vai pegar, né? É... E não pode fazer depois de depilação Então assim Quando a pele tá sensível É evitar É... Se você faz a massagem, né? E ele tem cheirinho de grapefruit Pink grapefruit Né? Deixa eu ver como é Bom dia, filho Ai, cara Tu pega um ticho pra mamãe já Ali, ó Ticho de olé Ah, cheirosinho Ó, ele é assim Aqui, ó Você espalha Tá vendo as bolinhas? Bom dia Aligatou Vai lá com a da papai Com a da Helena Com a todo mundo Tá todo mundo, menina Pode acordar isso, pessoal É... Ó Bom dia Bom dia Tá vendo? Ele é bem cheirosinho Gostei do cheirinho dele Reacuim, gente Esse aqui não foi um dos produtos Que custou mais que Reacuim E às vezes tá precisando Às vezes precisa Mas depois eu sempre passo Bastante hidratante Quer dividir a cadeira? Bastante hidratante Depois Né? Tá, tá cheiroso? E não é cheiro? Não é cheiro? Não é cheiro É cheirinho gostoso É a Hanamiza Deteran É a Hanamiza Deteran Então, ó Tá aqui a embalagem pra vocês Eu acho que só tinha desse De Grapefruit Mas, ó Pelo que eu vi aqui As bolinhas, pelo menos De esfoliação, né? São bem legais Gostei Vamos ver se fica realmente Bom no corpo, né? O outro, gente Esse aqui que eu acabei de ver Custou 300 ienes Né? Geralmente Eu acho que Não sei Fica mais visível Quando é mais que Reacuim Mas a pessoa do cacho Geralmente fala, né? Então, assim Você vai comprar um monte de cacho Que é tudo Reacuim Mas esse aqui é o preço de 3, né? Quase É... Então Esse aqui é de tofu É um tofu paku Não é de comer Tofu paku Tofu paku Que você passa no seu rosto Aqui tem as instruções É... Ele pede pra você colocar O tamanho de um sakurambo Né? Sakurambo Ele é aquela cereja Então você imagina O tamanho de uma cereja Então é esse tamanho Que você vai colocar de produto E aí depois você... É... Né? Meia kuchinomawari Osakete Ou seja Você evita, né? Essa parte do olho E da boca Né? Evita essa parte E você passa Fazendo massagem Aqui Fazendo o seu skin care Né? De Shuu ni kara san kai Então de duas a três vezes Na semana É indicado Pra você usar Esse paku Que é esse Esse creminho aqui De massagem De tofu Eu queria sentir o cheirinho Eu vou... Eu vou abrir Só pra poder falar pra vocês Então assim Você recebe os produtos Que eu mando No final do mês As embalagens Estão meio abertas Tem cheirinho bom Ai... Cheirinho de que é isso? Tipo uma... Um... Laranja Não tem cheiro de... Se vem tofu Não tem cheiro, né? Tipo um cheiro meio estranho Daizu Ah... Ele tem daizu Que é tipo Soja, né? Tofu vem de soja Então isso a gente já sabia, né? Mas tá aí, ó Só que esse aqui é de 300 yen Tá? Achei super interessante Ser de tofu Nunca tinha visto Ok Quem printou Printou Depois que a coisa volta Na live pra printar Esse aqui, gente Eu quero muito experimentar Esse aqui, gente É um Kamiseiken Ele é um sabonete Olha isso aqui É um sabonete Eu vou tirar da embalagem Pra vocês verem melhor Mas ele é um sabonete Que você leva na bolsa E assim Você precisa lavar a mão Você pega Um papelzinho desse aqui E esse papel vira sabonete Olha só a caixinha dele Cheirinho bom Ó E nem é? Esse aqui ele aprovou Ó Deixa eu ver como é que é isso aqui Papelzinho bem fino Ó isso aqui, gente Olha que cheirinho Ó Um papelzinho assim E aí você coloca na sua mão Coloca a água lá E você Isso aqui vira sabonete Gente, olha isso É sabonete, Caetan Sabonete Né? Não vai nem entender Como assim? Isso aqui é um papel, mãe Como os sabonetes aqui é um sabonete Então é bem ruim, gente Não passa no olho não, filho É Então você coloca na sua Na sua bolsa E aí Quando ele entra em contato com a água Ele faz bubbles Né? Ele vai fazendo o sabonete E ele vai dissolver Ah, qual parte que fica? Nossa É porque tem que olhar bem olhadinho Mas ó É Ju Dá um print E chega pra moça do Dyson Eu odeio perder tempo procurando as coisas Então é isso que eu faço Então Quando eu não acho alguma coisa Eu pego na internet A foto E aí eu mostro pra moça Então Deixa eu Então Dá aquele print Porque às vezes não vai ter Às vezes não tem mesmo Dependendo do Dyson É que eu vou num Dyson Bem grandão mesmo Pra poder ter bastante produto Pra poder comprar Pra mostrar pra vocês Então olha só Que legal Esse aqui eu vou querer Não Não vou pegar do sorteio Eu vou lá comprar Que eu tenho um monte de coisa pra comprar lá Que eu tô ficando doida Com as coisas que eu compro Pra mostrar aqui, né? Aí, gente O próximo que eu vou mostrar É um palm Um palm Como é que fala palm Em português, gente? É tipo uma vaselina Esse aqui eu já abri, ó Eu abri pra poder experimentar E ver como é que é o cheirinho Eu só abri pra sentir o cheiro Mas o cheiro é muito de leve Muito de leve Você quer cheirar tudo também Aí pega a mesma linha, né? Não, não pode ir pela mão, não Esse aqui a gente vai mandar pro sorteio Tá bonitinho Mas eu só abri mesmo Por conta do cheiro Esse aqui Ele diz que é de Citrus Mixo Então assim, tipo Frutas cítricas Mas o cheiro é Muito, muito de leve E ele fala assim Pra você pode usar, né? No corpo Você pode usar Kao No rosto No corpo É... Denshin Denshin Tipo no corpo inteiro Eu fico pensando Meu Deus, esse negócio desse tamanhozinho Pode usar no corpo inteiro Tipo metade do meu corpo Já vai um negócio desse aqui, né? E aí então É tipo uma Pra você deixar na bolsa Tá meio ressecado Algum lugar Que pé da boca Que fica, né? Ou então os lábios Também serve pra passar Né? Então é um palmozinho E aí, ó Eu comprei Eu não aguentei Só que ele custa 200 ien Depois que eu vi também Ah, vou prestar mais atenção nos valores 200 ien E aí eu comprei um de cada Né? Justamente pra saber o cheirinho Esse aqui é de ervas verdes Ai Eu vou abrir, gente Só pra eu poder falar pra vocês também O que que é, né? Deixa eu abrir com cuidado aqui Mas Eu vou fechar depois Pra eu não sorteio Tem cheiro de vique Muito, muito levezinho Não, não é gostoso Não, gostoso não é Gostoso não é não É cheiro de vique Tem gente que gosta Mas assim Mas é bem levezinho Bem de leve Esse aqui é de Flor É de Menta com flores Ai, deixa eu Abri aqui a embalagem Eu acho que tinha esses três Esses três Eu já ia falar sabores Ah, esse aqui é É cheiro de flor Mas é meio Não é um cheiro Que da riqueza Sabe? É um cheiro de mais De produto de banheiro É um cheiro É um cheiro meio forte Mas É Cheiro não é o forte Desse produto, tá? É Agora eu não sei se ele realmente funciona Se ele é bom Porque eu não vou usar Vou mudar do sorteio Tira o meu cinto, menino O último, gente Que eu tenho pra mostrar Que esse aqui Eu quero tomar banho dele Ele é pra Serengue Sabe aquele choquinho Que você leva, que você odeia Que você sai do carro Já leva aquele choque Dependendo da roupa que você tá Eu nem quero ver Como é que vai ficar esse aqui Se piora ou se não melhora Porque ainda não vi Mas você passa isso aqui Em você Na sua roupa Principalmente Na sua roupa Não tomar banho E você passar em você Mas passa na sua roupa E ele evita Que você leve Aqueles choquezinhos Que é muito, muito, muito chato De levar Push several times Até sair Você fica ali De 10 centímetros A 20 centímetros 10 centímetros A 20 Você tem que passar Deixa eu ver aqui Nossa, que letra miúda Pera aí Que eu vou tentar enxergar Essa aqui Before wearing Ah, tá Então você tem que Deixar a roupa secar Você passa na sua roupa Deixa a roupa secar E depois você põe A roupa no corpo É isso que tá falando Foi testado Tá É isso Não tem mais outras coisas não Ah, rocori também Rocori ou cego Então ele também evita Que a poeira Grude na sua roupa Então serve pra isso, né? Cheiro da riqueza Ok Então esse aqui Eu vou lá Eu vou testar Esse aqui eu vou testar Eu falo pra vocês Lá no Instagram Não, não Não E a Totanol Então é isso, gente Ó Feliz sexta-feira Pra vocês É Levo muito choque Nessa época do ano Eu também E tem várias coisas Tem pulseirinha Tem um monte de coisa Já testei de tudo Né? Não sei se aqui vai funcionar Porque as pulseirinhas Pelo menos É que você tem que encostar A pulseirinha Onde você vai tocar E eu nunca lembro Então talvez eu também Não seja uma pessoa Muito ideal Pra seguir as instruções Do produto Mas eu também não gosto Nossa Esse choque Essa época do ano É o que eu menos gosto É isso Gente, ó E depois Na próxima quarta-feira A gente vai falar Sobre os sabonetes Do Thay Sabonete Tiver Esses sabonetes São cheirosos Não é igual Esse aqui Que eu mostrei pra vocês Que tem cheirinho Bem diferente Pra não dizer estranho, né? Então quarta-feira Eu estaria aqui Novamente Às sete da manhã Lá no Nihonganda A gente não está tendo lives Nas segundas-feiras Porque vai começar Uma nova Série A partir de dezembro Eu fiz 40 lives De partículas Que você não viu Vai lá maratonar E vai ter Uma coisa novinha Uma coisa novinha Uma novidade Esse mês ainda Que eu estou aqui preparando Correndo atrás do tempo Pra poder preparar O melhor material Então me siga por lá também Se você tem interesse Em aprender japonês Mesmo que seja assim Ah, já tentei Não consegui Vai lá Então vai Vai lá E depois você me conta Começa a acompanhar E depois você me conta E se transforma alguma coisa Tá bom? Beijo, gente Até quarta-feira Bom final de semana Bye, bye Bye